Música Bom pessoal, esse aqui é o estabilizador de celular Smooth 4 Vou mostrar pra vocês como balancear o seu smartphone no seu gimbal Primeiro a gente vai colocar ele aqui no suporte Vai encaixar nesta abinha aqui da lateral Dessa forma E aqui vocês podem ver que tem esse parafusinho Esse parafusinho ele permite com que você possa ajustar o balanço horizontal do seu smartphone Dessa forma Pra que ele possa ficar alinhado horizontalmente No meu caso aqui, vocês podem ver que ele está caindo pro meu lado direito E eu preciso ajustar ele e deixar horizontalmente ajustado Então eu vou colocar aqui um pouquinho mais pro lado esquerdo Do lado esquerdo até que ele fique ajustado horizontalmente Quanto mais ajustado, melhor Feito isso eu vou apertar o parafusinho na parte interna Certo? Tá aqui alinhado E o próximo alinhamento que eu vou fazer é o alinhamento de tilt Vocês podem ver aqui que basicamente Vocês podem ver que basicamente o meu já está alinhado Certo? 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 De modo que acessos possui já vi que agente são utilizados através do aplicativo que tem direto na Play Store para que você possa fazer o download. Porém, alguns comandos dele podem ser feitos mesmo sem o aplicativo. Esse botãozinho, por exemplo, que tem PF e L, são os dois modos de operação que ele possui. O PF seria o Pan Follow, ou seja, se eu virar aqui o meu punho, eu tenho o acompanhamento do smartphone. E o L seria o modo Lock, onde ele fica travado, então independente do movimento que eu faça, ele fica travado. Porém, aqui atrás eu tenho um gatilho com dois botões. Vocês podem ver que ele estava no Lock, ele ficou travado, voltado para frente. Porém, se eu apertar aqui o gatilho de baixo, ele volta a virar, isso estando no modo Lock. O que o gatilho faz? O gatilho, basicamente, ele faz com que o movimento seja feito à continuidade. Então, enquanto eu estiver segurando esse gatilho, o movimento que eu fizer, ele vai acompanhar. Independente ele para cima, para baixo, para um lado ou para o outro. De uma forma suave. O gatilho de cima faz a mesma coisa. A diferença é que ele faz no modo mais rápido. Vocês podem ver que é no modo bem mais otimizado, bem mais rápido. Para você que quer fazer aquele movimento mais instantâneo. E voltando aqui ao de baixo, o gatilhozinho de baixo, eu vou movimentar com mais suavidade. Como vocês podem ver. Os demais controles, incluindo o Follow Focus, são utilizados através do aplicativo. É isso aí pessoal. Então agora eu vou mostrar para vocês como utilizar as funções do seu Smooth 4, conectados via Bluetooth no seu celular. Primeiro eu vou ligar aqui com o estabilizador ligado. O Bluetooth dele já está acionado. E vou abrir o aplicativo ZY Play. Eu vou deixar o meu Bluetooth ligado. E vou clicar em Connect seu dispositivo. Ele vai abrir essa telinha onde eu vou selecionar o meu gimbal. Ele já abriu o aplicativo. Aqui em cima ele mostra que o Bluetooth está conectado. Certo? Esse Bzinho em azul. E ele já está aqui com a câmera aberta. Então o que eu vou fazer agora? Vou mostrar para vocês as funções de Bluetooth. Aqui automaticamente ele já tem a função de Zoom. Como vocês podem ver. Vou colocar minha mão aqui. Que também funciona como Follow Focus. Como que eu faço para funcionar como Follow Focus? Existe um botãozinho aqui. Que tem o formato de uma mira. Eu vou clicar nesse botãozinho. E vocês vão ver que ele vai ficar azul. A partir desse momento. Ele virou foco. Então aqui eu tenho uma alça de foco. Vocês podem ver que aqui na lateral tem uma partezinha onde mostra a distância de foco que eu tenho. Se você deixar no final, automático. Se você for modificando aqui você vai ter então foco ao infinito e foco macro. Vou deixar aqui no automático. Aqui no menu nós temos algumas configurações que ele vai permitir com que você faça a alteração. Se você quiser você pode clicar na tela ou você pode também navegar através do dial do seu gimbal. Então tem configurações de câmera do telefone, configuração de flash, timer, HDR, balanço de branco, resolução, o modo de operação, o modo de cena e as configurações dele. Se você não quiser selecionar nenhuma basta apertar menu novamente. Eu tenho aqui configurações de display. Onde eu vou colocar ou tirar as informações de exposição, de tempo, de ISO, balanço de branco. Certo? Tenho aqui no dial o botãozinho de compensação de exposição. Então se eu apertar aqui para o meu lado direito eu tenho compensação de exposição. Vocês podem ver que a imagem fica mais clara e mais escura. Tenho também aqui apertando para baixo minha opção de galeria. Então se eu apertar aqui ele vai abrir a galeria. Como não gravei nenhum vídeo não mostra nenhuma informação. Então apertei menu aqui para voltar. Ele voltou para a câmera. Tenho também aqui o botãozinho para fotografar. Então se eu apertar esse botãozinho ele captura uma foto. Logo do lado eu tenho o botãozinho de hack. Ou seja, se eu apertar aqui eu vou começar a gravar um vídeo. Olha lá. Aqui em cima já aparece que está gravando. Aparece a minha quantidade de memória disponível. E o tempo de gravação que eu tenho. Se eu apertar novamente ele para de gravar. Automaticamente já aparece aqui no cantinho que seria o meu último vídeo da galeria. Tenho também aqui no meio um botãozinho com flash. Que nesse caso aqui eu tenho um celular com flash. Com iluminação. Se eu apertar esse botãozinho do meio ele liga o flash. Se eu apertar novamente ele desliga o flash. Para você que vai fazer um vídeo em um lugar mais escuro. Você pode utilizar a iluminação do seu flash. Vou mostrar aqui para vocês. Você vê que a imagem fica mais clara. Aqui no dial eu tenho o botãozinho para inverter a câmera. Então eu apertando aqui. Vou inverter a câmera. Vou passar para a câmera fundamental. Vocês vão me ver. Vou apertar novamente aqui o botãozinho. Para ele voltar para a câmera principal do meu celular. O botãozinho aqui superior. Ele serve também para mostrar aquelas informações de menu. Então eu tenho toda a minha grade de menu disponível. Para que eu possa mudar a resolução. Ele já abre direto na resolução do meu celular. Então apertando aqui novamente. Ele vai abrir as configurações de resolução. E para eu sair eu posso apertar menu. Sair da primeira configuração e sair da grade de configuração. Não é difícil. É bem simples. É bem intuitivo. Então fica mais a critério do usuário. Utilizar ou não as configurações diretas. Eu acho muito prático. Eu acho muito legal. Porém é uma coisa que vale ressaltar. Assim como ele permitiu acessar a galeria. Ele cria uma galeria da própria marca. Ele vai criar uma segunda galeria a não ser a do seu celular. Então de acordo com o seu celular. Ele vai te permitir gravar em 4K. Gravar em mais frames por segundo. Em menos frames por segundo. Numa resolução mais alta e numa resolução mais baixa. Isso de acordo com a configuração do seu smartphone. Mas independente do smartphone ele vai criar uma galeria própria para os vídeos gravados com o estabilizador. Os vídeos e as fotos gravados com o estabilizador. Tá legal? Então espero que vocês tenham gostado. Curtam bastante aí o estabilizador de vocês. Façam vários vídeos, várias fotos e mandem para o World View. Uma dica que vale ser ressaltada também é o seguinte. Para quem gosta de fazer stories no Instagram. Para quem gosta de gravar vídeos com o celular na vertical. O Smooth 4 também te permite que você faça isso. Então você precisa fazer o seguinte. Você vai soltar aqui o seu celular do apoio. Certo? Desliza um pouquinho assim. Vai soltar esse parafuso. E você vai girar o seu celular para que ele fique na posição vertical. Então quando eu estiver utilizando o meu gimbal ele vai estar na posição vertical. Vou ajustar aqui. Lembrando que se você fizer isso você também vai precisar ajustar novamente a estabilização pela questão do horizonte. Feito isso você vai ter aqui o seu celular já posicionado. Você pode ajustar mais para a esquerda, mais para a direita. Para ele ficar ajustado com o horizonte. Dessa forma. E está pronto para ser utilizado. Então eu vou aqui ligar. E aí eu já posso utilizar a câmera do meu celular. De forma a ficar na vertical.